Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre a última modalidade do hipismo, o adestramento. Quais são as diferenças em relação ao concurso completo de equitação e os saltos? Chegou a hora de entender um pouco mais do esporte. O princípio é o mesmo das outras duas modalidades, conduzir o cavalo e cometer o menor número de faltas. Em uma área de competição plana, o cavaleiro conduz o cavalo na execução de movimentos. As disputas individuais e por equipes com três cavaleiros acontecem simultaneamente e são divididas em três fases. A primeira é o Grand Prix. São executados movimentos pré-determinados. Na prova por equipes, avançam seis países. Já no individual, são 32 atletas que passam de fase. A segunda fase é o Grand Prix Special. Também tem movimentos pré-determinados. Nessa fase, saem os vencedores por equipes e os 18 finalistas da prova individual. Por último, temos o Grand Prix Freestyle. Os movimentos são livres e devem ser executados ao som de uma música. Nessa fase, são definidos os medalhistas da prova individual. E no momento inesquecível de hoje, vamos descobrir a história de uma atleta que não cansou de ganhar medalhas. Ela participou ao todo de seis Olimpíadas. Isso é muita coisa. Vamos conferir esse feito. Em Pequim, 2008, a holandesa Anke Van Grusven se tornou a primeira atleta a conquistar três títulos olímpicos consecutivos na prova individual de adestramento. Além dessa conquista, Anke ainda conseguiu mais seis medalhas, sendo quatro pratas e um bronze na prova por equipes e uma prata no individual. Depois dessas inúmeras medalhas da holandesa Anke, vamos conferir agora as curiosidades da modalidade. A origem do hipismo adestramento remonta à Grécia Antiga, onde o povo defendia que os cavalos se movessem de forma natural e disciplinada. A Alemanha domina as provas olímpicas com 19 medalhas de ouro, 11 pratas e 9 bronzes. Os cavalos vêm ao Rio em aeronaves exclusivas. Eles têm passaporte próprio com descrição física detalhada, lista de competições disputadas e vacinas tomadas. Depois de três episódios sobre hipismo e ver as curiosidades dos saltos, do concurso completo de equitação e hoje do adestramento, já deu para perceber que a Alemanha vem forte para o Rio. Resta saber quais serão os representantes alemães que vão brigar pela medalha e se vai ter algum país que vai conseguir brecar o domínio germânico. Vamos aos favoritos do esporte. A grande favorita ao ouro não vem da Alemanha. Charlotte Dujardin, da Grã-Bretanha, foi ouro nos Jogos Equestres Mundiais de 2014 e na Olimpíada de 2012. Ela também ficou em primeiro na Copa do Mundo 2013-2014 e 2014-2015. Dujardin é a atual bicampeã europeia. Quem vai tentar atrapalhar Dujardin é a alemã Cristina Sprecher. Ela é a atual líder do ranking mundial e foi bronze nos Jogos Equestres Mundiais de 2014. O Brasil vai ter quatro representantes. João Vitor Oliva ajudou o Brasil a ser bronze no PAN de 2015. Luisa Tavares vai para a sua terceira Olimpíada, enquanto seu irmão Pedro Tavares vai para a primeira. Por último temos a Giovana Prado, que tem só 18 anos e venceu as três seletivas nacionais. Chega ao fim mais um capítulo da série e acompanhamos nos dois últimos e no de hoje todas as modalidades que teremos do hipismo nas Olimpíadas. Só para lembrar vocês, os saltos, o concurso completo de equitação e por último o adestramento. Vou te falar, as provas prometem muito e vai ser interessante ver quem vai levar a melhor. Eu fico por aqui e até a próxima!